Seu homicinho, a tua família, a sua mente, nem sequer foi até a minha casa, não sabe como é o meu lar. Mas é assim o Senhor fala, conheça a Deus, mas prossiga em conhecer ao Senhor, bem intimamente. Quero se conhecer a Deus, irmão Senhor. Pra você querer ser ousado, primeiramente queira conhecer a Ele, queira conhecer a Ele, prosseguir conhecendo a Ele. Qual o desejo dEle pra tua vida? Qual o querer dEle pra tua vida? Pra tua família, pra teu lar, pra tua casa? Porque aqui Ele fala, por chamar a atenção do povo de Efraim, do povo de Judá, que fala que o povo amou a Ele só por um segundo, só por alguns minutos, com o orvado que desce na madrugada, ali já acabou o amor pela manhã. O povo na noite já tinha amor, na tarde amou, na noite amou, naquela madrugada, o amor já se foi, já não queria mais saber do Senhor. Tá entendendo? Muitos é assim na casa do Senhor, a casa do Senhor é uma taxinha lotada, mas não. Eles veem a tua presença, eles buscam o Senhor, vem no primeiro amor, mas depois somem, não querem mais.